Me beija, me arranha, me deixa louca na cama Sabe que eu vim pra provocar Vem com jeitinho, me dá amor e carinho Prometo que você não vai se decepcionar Quando eu começar a descer, vai se apaixonar Quando eu começar a descer, vai se apaixonar É que eu desço, rebolo, deslizo e jogo pro pai É que eu desço Me beija, me arranha, me deixa louca na cama Sabe que eu vim pra provocar Vem com jeitinho, me dá amor e carinho Prometo que você não vai se decepcionar Quando eu começar a descer, vai se apaixonar Quando eu começar a descer, vai se apaixonar É que eu desço, rebolo, deslizo e jogo pro pai É que eu desço, rebolo, deslizo e jogo pro pai É que eu desço, rebolo, deslizo e jogo pro pai É que eu desço, rebolo, rebolo, rebolo Bado, vem!